Olá pessoal, eu sou a Márcia e estamos aqui com mais um vídeo do canal Mãe para toda obra e que Deus abençoe a vida de cada um E hoje o pessoal resolve de fazer um biscoito de fubá Aquele gente que fica crocante, que se desmancha na boca, bom demais Eu tenho certeza que você vai gostar também dessa receita Uma receita bem caseira, saborosa Fica aí a dica e se gostou da dica não esqueça de deixar o seu like Se você está vendo esse vídeo e ainda não é o meu inscrito Se inscreva no canal gente, eu preciso de você também para continuar Não esqueça de ativar aí embaixo o sininho das notificações Para receber os novos vídeos e vamos a nossa receita Dois ovos Uma xícara e meia de fubá fino Uma caixa de creme de leite Uma colher rasa das de chá de sal Uma xícara 240 ml de açúcar Eu vou usar três colheres das de sopa de banha Você pode usar a margarina ou manteiga se preferir Uma colher das de sopa cheia de fermento para bolo Três xícaras de trigo Vamos ao preparo Aqui pessoal, sobre uma bacia Eu já coloquei os ovos Vamos colocar o açúcar E vamos bater aqui um pouquinho Misturou um pouco Você vai colocar a banha e o sal Como eu falei Pode usar a margarina ou a manteiga Deixa eu colocar o sal Deixa eu colocar o sal também A minha banha está gelada Agora eu vou colocar o creme de leite Eu vou bater aqui um pouquinho Que batendo ajuda a desmanchar No meu caso aqui para desmanchar um pouco mais a banha Aqui pessoal, bati um minuto e meio Vi que ela ficou bem lisinha Sumiu ali os pedacinhos da banha que teimava E não se desmanchar Lembrando que eu coloquei antes uma xícara de farinha Já está bem firme Agora a gente já vai colocar o nosso fermento Agora não tem jeito A gente tem que colocar a mão na massa Aqui pessoal Aqui pessoal Já arrumei ali as minhas formas Aqui você vai tirar um pedaço de massa E vai começar a trabalhar com ela Tá gente Vou pegar aqui a farinha E vou colocar aqui dentro do pote Vou polvilhar aqui um pouquinho Pouquinha coisa Daquelas três xícaras Me resta essa quantidade aqui ainda Um pouquinho mais de uma colher de sopa Aqui sobre a mesa Você vai fazer Os rolinhos Tá gente É o molde que eu vou fazer Você pode fazer De outro jeito Se você preferir Fazer elas em formato de rosquinha Aqui outro formato Que eu vou passar aqui pra vocês Que é mais rápido Se você preferir Você pode fazer assim também Ó Você faz um rolinho mais grosso Você vem levemente assim com os dedos Como eu tô fazendo E depois você vai fazer corte Gente Você vai cortar em pedaços Tá E vai pôr ali na sua forma untada Vou mostrar aqui pra vocês Você vai deixar um espaço Entre um dedo E outro do biscoito Para que Eles não se agarrem Eu vou acabar aqui tudo E depois vou mostrar pra vocês Aqui pessoal Deu 24 unidades Aqui a primeira forma Ainda vai render muito Tá gente Já vou colocar aqui no forno Que já está aquecido Já deu uns 15 minutos É importante que o forno Esteja quente Tá gente E agora a gente Mantenha os 200 graus E deixa ali Vamos cuidar Depois eu vou passar o tempo direitinho Pra vocês Lembrando que eu coloquei Na parte bem baixa do forno Tá gente Mas fica de olho Que de forno pra forno Muda muito Tá gente Fica de olho no tempo Aqui pessoal Já está assado Levou 13 minutos A parte de baixo Eu coloquei mais 4 minutinhos Pra dar uma corzinha Então em menos de 20 minutos Você assa Tá Então fica de olho Que isso pode mudar A questão de forno pra forno Mas a média é 20 minutos de forno Vai dar mais uma forma Que está aqui sobre a mesa E uma que já está cheia Esperando que eu já vou colocar lá no forno E outra coisa Gente Não usei mais nada de trigo Pra enrolar esses biscoitos Tá gente Ela vai Ela é uma massa boa De se trabalhar E não precisa colocar mais trigo Que ela solta da mão Muito bem Tá gente Fica aí a dica Agora vamos acabar aqui Depois a gente vai ver o resultado Aqui pessoal O resultado Gente Ficaram muito saborosos A gente não aguentou A gente foi assando A gente foi comendo Uma e uma Tipo formiguinha Tá gente Olha como elas ficaram bonitas Tem umas mais assadas Outras menos Dá uma olhada Gente Ela se desmancha Ela se desmancha Essa bolacha ficou maravilhosa Gente Você vai gostar Desmancha Derrete na boca Hum Muito boa Eu recomendo Gente Façam Façam Que vocês vão adorar Fica aí a dica Ela chega a se quebrar Quando você Aperta ela Muito boa mesmo Estou eu aqui ainda comendo Gente Realmente ficou muito saboroso Esses biscoitos de fubá Bolacha Como você queira chamar Tá gente Não Vamos brigar por causa disso Cada um com os seus costumes Então fica aí a dica Aliás Essa dica é muito boa Pra se fazer Gente Pra vender Tá Um biscoito bem saboroso Como eu falei Tenho certeza que você vai vender E vender muito E o custo dele Fica bem em conta E você tirando ali Algumas horas Você faz uma porção Bem grande Tá bom gente Vocês veem que não tem segredo É fácil de se fazer Eu realmente espero Que você tenha gostado E se gostou Não esqueça de deixar o seu like E se está vendo esse vídeo E ainda não é o meu inscrito Se inscreva no canal Gente Eu preciso de você também Para continuar Desde já Eu agradeço Não esqueça de ativar aí embaixo O sininho das notificações Para receber as novidades do canal Tá bom E se fizer essa receita Ou qualquer outra do canal Não se esqueça de me marcar lá no Instagram E me seguir lá também Preciso de você lá também Tá bom gente Aí uma coisa Que eu já estava esquecendo Se você quiser substituir a banha Que eu coloquei por margarina Coloca uma colherzinha a mais Tá bom gente Fica aí a dica E qualquer dúvida Deixe aí nos comentários Que eu estou aqui Para responder para vocês Agradeço desde já A todos né Que Deus abençoe a vida de cada um E tchau tchau Até o próximo vídeo E aí